Música Bem-vindos ao programa Agenda Feminíssima Casa e Lazer Tudo o que vocês gostam e eu também, especialmente Porque eu acho que toda Porto Alegre já sabe, né? A cara é minha madrinha do coração E hoje nós estamos aqui para falar de um projeto muito diferente Um lançamento em primeira mão para vocês Através da Casa Máxima e da Italínia Class Nós desenvolvemos um projeto muito especial É uma loja móvel de mobiliário planejado Eu e o Lucas estamos aqui, o Lucas é o proprietário da loja E a gente hoje está inaugurando esse espaço Nós vamos ficar aqui até o próximo final de semana Mas o bacana é que essa loja vai atender vocês na casa de vocês A ideia é que uma loja de imóvel planejado Primeira no Brasil Que vai deixar de estar em um lugar fixo E vai se deslocar até a casa do cliente E essa foi a grande ideia Que a Italínia Class e o Lucas tiveram Para nos trazer essa proposta Lucas, qual o grande segredo? O que teve por trás desse conceito? Porque isso é uma coisa bastante inovadora, né? Com certeza A Italínia vem ganhando um espaço nos últimos anos E com esse projeto A gente percebeu que a gente poderia mostrar Para o mercado Que não existe nada que a Italínia não possa fazer hoje Eu tenho que corrigir Italínia Class, tá gente? Porque a Italínia é realmente a grande marca Mas foi a Class Que é a loja do Lucas e do Márcio Que tiveram essa grande ideia E através desse projeto que nós desenvolvemos Nós agregamos parceiros super importantes A Casa Máxima Que está comigo sempre Todo mundo Acho que já está cansado de me ouvir falar E é sempre bom dizer Que eles têm um trabalho diferenciado E que eu gosto muito Nos proporcionaram os tapetes Os reposteiros As almofadas Os tecidos Porque esse é o grande trabalho que eles fazem E o Lucas Com os outros parceiros A gente está com a Spider Vidros A gente está com a Marmoraria Pereira Leaf Element Isitus, né? Jean Ituzzi Ituzzi Importações e exportações de LEDs Que vem toda a iluminação E todas essas empresas se uniram Para fazer esse projeto E quando vocês vierem Encontrarem o caminhão da Italínia Class Por favor, entrem A loja é perfeita Funcional A gente tem diferentes ambientes Para vocês verem como é o produto Como é o material Quais as lâminas Funciona como a casa de vocês Só que ela vai até lá Aproveitando o gancho Então da marca Class Hoje o cliente que entra no caminhão Ele tem um respaldo E uma segurança De uma marca que já tem idoneidade no mercado A Class Ela tem lojas fixas Então o acompanhamento Ele já vem De outros âmbitos De outros lugares Claro Então a nossa preocupação É a comodidade E a tranquilidade do cliente Então ele tem uma referência Já bem legal no mercado de Porto Alegre É verdade Por isso que vocês tem parceiros legais Eu Casar Máxima Olha só O projeto está lindo O projeto está lindo Graças às mãos do Carlos Lemos Com certeza Gente, vocês têm que conhecer E eu espero que vocês Tenham ficado com aquela curiosidade Vamos procurar a loja móvel Da Itaílina Class Pela cidade Tenho certeza que vocês vão encontrar Tchau 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 Tchau